Ai, ai, ai. Pessoal, eu tô aqui rindo que eu não aguento, mas vamos lá. Esse ano então, Frederico, foi eu, a esposa e sobrinha da minha esposa pra Espírito Santo, em carro de prefeitura, e cê disse aí também Araruama, região dos lados. Pois bem, eu quero as provas. Eu vou te dar até amanhã, quinta-feira, meio-dia, pra você estar apresentando provas. Amanhã, quinta-feira, dia 11 de maio. O seu prazo é meio-dia pra você apostar aí a prova, mostrar aí no seu blog, prova em foto ou vídeo, que eu, em qualquer data do ano de 2023, estive em qualquer cidade de praia do Espírito Santo ou da região dos lagos, Araruama, Cabo Frio, que estava junto com a minha esposa, ou com qualquer outra pessoa que eu estava utilizando o carro da Secretaria Municipal de Saúde. Se você não mostrar essa prova, eu vou te processar criminalmente na Delegacia de Polícia Civil e vou até o fórum, pra você apresentar as provas e provar o que está dizendo. Porque aqui você não está lidando com o moleque. Você fala as mentiradas que você fala aí do governo inteiro, eu não sei por qual medo que eles têm de você, que todo mundo fica com medo de ir na Delegacia e representar contra você. Mas eu não sou sujeito moleque, não. Eu sou homem e pela minha honra eu vou até a Delegacia. Eu quero as provas até amanhã, quinta-feira, 11 de maio, meio-dia. Se a prova não aparecer, vou pra Delegacia, enquanto eu não ver a Justiça condenar você, eu não vou sossegar, aguardando as suas provas.